Música Foi instalada na estação do trem do Corcovado uma placa para divulgar o trabalho do Lions Clubs, uma organização internacional que promove ações sociais e voluntárias a diferentes causas humanitárias e que está presente em mais de 200 países. A homenagem leva o nome de Maria Luíza Fernandes Gomes, que ocupa o cargo de governadora do Distrito do Rio de Janeiro, berço do leonismo no Brasil. Nós atuamos principalmente na ajuda às pessoas mais necessitadas, através de refazer hospitais, escolas. Nós temos um trabalho comunitário intenso em todas as áreas, sabe? Eu acho que o meu nome é o de menos. Ter uma placa do Lions Clubs, que é um patrimônio brasileiro, eu acho a coisa mais importante. Eu acho que o meu nome é secundário, a coisa secundária. O Lions Clubs é um clube de serviço, que serve a comunidade mais carente. E é muito importante divulgar a nossa marca para que a comunidade que pode ajudar os mais necessitados conheçam, venham participar conosco e aumentar o número de pessoas que ajudam aqueles que mais necessitam. O Cristo Redentor, que fica no topo do Morro do Corcovado, é uma das sete maravilhas do mundo e recebe a visita de milhares de turistas diariamente. Ter uma placa neste local é o reconhecimento de um trabalho bem feito e uma vitrine para pessoas de todo o mundo. Para o trem do Corcovado, para o Cristo Redentor, o monumento e a atração turística mais visitada do Brasil, nós estamos falando aqui de 3 milhões de pessoas que visitam por ano o Cristo Redentor, 6 mil pessoas passam aqui diariamente na estação do Cosme Velho. Então é importante fortalecer a marca, porque só com conhecimento e com essa divulgação e promoção é que o Lions vai ter sempre porta aberta para desenvolver os seus trabalhos, seus projetos. A medalha Tiradentes, maior honraria concedida pelo Estado, já foi aprovada na LERJ e será entregue a Maria Luisa Gomes, que entre as diversas ações que já realizou, destaca-se a implantação da primeira vara de menores da capital, na Barra da Tijuca. O autor da homenagem é o deputado Brasão, vice-presidente da LERJ, que falou da importância da placa do Lions Clubs ocupar um local de destaque no Rio de Janeiro. É muito importante estar presente e sempre trabalhando com o bem-estar da população do nosso Estado do Rio de Janeiro. E através da nossa governadora Maria Luisa, que tem um trabalho muito bem feito no nosso Estado do Rio de Janeiro, junto aqui com o nosso amigo Dr. Gustavo. Então eu estou muito feliz aqui de estar com esse também Sábio Neves, essa oportunidade de estar aqui inaugurando essa placa, que essa placa é uma referência também para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto